CNPJ para e-commerce, um passo a passo para legalizar a sua loja virtual. Eu sou o contador da UTA e você está no Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para micro, pequeno e média empresa em todo o Brasil. E saiba de uma coisa, hein? Se você precisar abrir o seu e-commerce de uma contabilidade especializada, você pode contar conosco, os links estão na descrição desse vídeo. Vamos ao vídeo. Então, como abrir o meu CNPJ para e-commerce? Gente, é muito fácil, tá? É muito fácil. Primeiro de tudo, nós temos que ter um local. Antes até do local, decidir se vai ter sócio ou não, para que faça um bom contrato social, tá? Para que você possa ter realmente segurança jurídica no futuro. Então, esse é um ponto importante aí que eu falo em outros vídeos. E aí você tem que fazer o quê? Então, você tem que ter um endereço, que pode ser o endereço da sua casa, pode ser o endereço de um apartamento, pode ser o endereço que você vai ter um local. Realmente, o que você precisa pensar aqui? Se você vai ter estoque, pode ser prefeitura que não libere na sua residência, não libere no seu apartamento. Tem que ver a convenção também do apartamento, que muitas das vezes a convenção não permite que você tenha uma pessoa jurídica, um CNPJ no teu prédio. Então, precisa questionar isso também. Isso é um ponto importante, principalmente quem aluga imóvel, abrir empresa, você alugou um imóvel para a residência. Você vai abrir, usar o imóvel para colocar um CNPJ, pode ser que você está ferindo alguma regra do seu contrato. Então, é importante fazer essa avaliação e essa consulta. Mas, primeiro, então, a gente vai pegar o teu endereço e fazer uma viabilidade. Feita a viabilidade, você já está ali com o CNPJ do e-commerce em caminho. Por quê? Porque se a viabilidade liberar a prefeitura, acabou. Provavelmente, você, nos próximos passos, o final é na prefeitura, mas ela já aprovou que ali você pode, naquele endereço, abrir aquele tipo de empresa. Maravilha. Então, o que vai acontecer? Você vai, depois da viabilidade, a gente vai fazer o registro do contrato na junta comercial. Os sócios assinam tudo de forma digital, através de certificado digital. Acessa a junta comercial. A gente eleva esse contrato lá de forma digital, faz o registro e sai ali a certidão de nascimento da sua empresa, que é o contrato registrado. Em seguida, tirar o CNPJ na Receita Federal e na prefeitura. Ok? A maioria das atividades, como o e-commerce, por exemplo, é uma atividade com pouco risco e você tem ali uma liberação de alvará bem facilitada. A maioria das prefeituras estão dentro da Lei da Liberdade Econômica e vai facilitar para que você faça essa abertura aí. Tranquilo? E aí você tem que ter um certificado, a sua loja online, o seu sistema de gestão de produtos, de estoque, para que você possa controlar isso e de gestão financeira para você poder controlar também a contabilidade. E aí, em seguida, com o certificado de pessoa jurídica que você vai precisar para emitir nota fiscal, fica tudo certinho, você está preparado aí para começar o teu negócio online, o teu e-commerce. E a gente ajuda você em todo esse processo, te dando todos os caminhos necessários para que você possa formalizar a sua loja virtual, o seu e-commerce, de forma tranquila, escolhendo a melhor tributação, fazendo já um planejamento para você no começo, para que você possa reduzir a sua carga tributária. Para falar com a nossa empresa, os links estão aqui na descrição, é só chamar a nossa equipe que está preparada para poder te ajudar a reduzir a sua carga tributária e realmente formalizar o teu e-commerce ou a loja virtual de forma organizada. Beleza? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.